O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, apresentou nesta manhã o balanço das operações de 2015. E o banco teve um lucro de 263 milhões de reais, o que significou um aumento de 24% em relação ao ano passado. O BRDE é um banco repassador de diversas linhas de crédito, principalmente do BNDES, para os setores da agricultura, indústria, comércio e serviços dos três estados da região sul. As operações contratadas pelo BRDE viabilizaram investimentos de 4 bilhões 810 milhões de reais na região sul, gerando quase 500 milhões de reais de ICMS para os estados em 2015. O lucro do banco no ano foi de 260 milhões de reais. Medidas adotadas em 2011 contribuíram para que o resultado fosse o melhor de toda a história do banco. Havia uma grande discussão se o banco era autarquia ou não. O judiciário entendeu que não. O banco tinha depósitos para garantir o pagamento, no caso de devido, mas houve um refis, o banco aderiu ao refis e com isso recebeu a devolução de uma grande parcela daquilo que havia depositado. Em consequência do que, nós tivemos uma devolução de 48 milhões de reais. O BRDE é o agente nacional do FSA, o fundo setorial que financia a indústria do audiovisual brasileiro, repassando recursos da ANSIM. Nessa linha, o banco empresta recursos para produtores de cinema e televisão de todo o país, e não só dos três estados do sul. Desde que o fundo foi criado, em 2011, até o ano passado, foram repassados 1 bilhão e 800 milhões de reais. Em 2016, o setor tem disponível cerca de 600 milhões de reais.